No último século, a Amazônia passou por um período de exploração bastante forte devido à crescente demanda por comida e recursos naturais das grandes cidades. Mesmo em lugares remotos, como o rio Juruá, populações de animais foram bastante reduzidas, o que compromete muito a segurança alimentar das comunidades ribeirinhas. Muitas vezes as pessoas saem para pescar o dia todo e voltam sem nada para casa. Eu iniciei meu doutorado aqui na região. Eu passei dois anos viajando mais de 40 comunidades no rio Juruá. O meu projeto é tentar garantir a conservação da biodiversidade e a melhoria da qualidade de vida das populações rurais através do manejo do pirarucu. A natureza depende de você, deixa ela viver, deixa ela viver. O pirarucu é o maior peixe de escama do mundo. O pirarucu é uma das espécies com maior importância cultural na Amazônia. Então é muito fácil que as comunidades se engajem no projeto e fiquem animadas e querendo começar a realizar o manejo. As comunidades locais constroem casas de madeira na entrada dos lagos e passam a proteger esses ambientes todo o tempo, durante todo o ano. Então nesses lagos a pesca predatória deixa de acontecer. Antes de começar o projeto, a gente tinha um estoque muito pequeno, tinha em média de 50 rapazes. Hoje a gente está em 4.252. Quando as comunidades iniciam o manejo, elas passam a ter muito mais peixe para sua própria alimentação e também uma nova fonte de renda, que é bastante importante, tanto para a melhoria da qualidade de vida, quanto para a melhoria da infraestrutura das comunidades, das escolas, os postos de saúde. E também pela primeira vez as mulheres passam a receber renda de vinda da pesca. As pessoas são muito mais fortes quando elas estão juntas, vibrando numa mesma sintonia. Não é só o pirarucu que está sendo protegido. Todas as espécies que ocupam esses ambientes têm a possibilidade de se recuperar. A conservação passa a fazer sentido para as comunidades. É muito mais fácil de a gente conseguir proteger a natureza. Agora o nosso objetivo é expandir esse modelo para mais de 2 mil quilômetros de rio. Acredito que essa é uma história bastante positiva, inspirando as pessoas a lutarem por um mundo melhor.